O que é o Júnior Chagas? 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 Júnior Chagas? O que é o 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 Júnior Chagas? Júnior Chagas? O que é o 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 Júnior Chagas? Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito Pra não encanar Eu me arrumo, eu me bate, eu me envergonho Derrumo pelo espelho O espelho que eu me olho Não se me vença outra coisa aí Por que você não olha cara a cara? Fica nessa situação, não passa O que toca é coragem Foi atrás de mim, na dona vara Te procurando pela lava Nós bebemos a viagem Por que você não olha cara a cara? Fica nessa situação, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim, na dona vara Te procurando pela lava Nós bebemos a viagem Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder Você deve saber O quanto me amar O que falta é coragem O que falta é coragem Alô, Borja Tamo junto, hein? Alô, Borja Alô, família Chagas presente E essa vai pra vocês, viu? Isso aqui, oh, oh, oh É um pouquinho de Brasil, ia, ia Esse Brasil Esse Brasil que canta e é feliz 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 Eu Fica O que me faz pena, outra só vai ativar e vem pro chão a samba Oh, 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 samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba De tanto levar, de tanto levar, na chata do meu olhar Eu peguei com o atal, parece, sabe o que? Tá, agora, hoje, de tal alvaro, não tem mais som de curar Tá, agora, hoje, de tal alvaro, não tem mais som de curar O teu olhar, o teu olhar, o teu olhar, pode ser mágica da vida E peixeiras de palianco e benedas pequenas E o olhar da palz da palzinha o teu medo Jogo nó meu patamarins, me balas de rebobo Quais, 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 quais Quais, 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 quais Bairro de рук. Quais, 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 quais Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tristeza, tristeza, o papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. Desde o meu coração, sua amor é tia, já é de parte o meu primeiro. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. Filhos da resenha. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O papo vai embora, minha alma que chora, está dentro do meu fim. O nosso banho é meu sozinho, o reino escondilhão Só eu e você perdirei aquele beijo E aquele beijo, e sim, e aquele pão, e sim Aquela sensação, aquela emoção, eu e você Eu sei, não era pra gente se envolver, não era pra gente se encontrar Mas esse é um bom bandido, não você me dá Coisa de perto, mas criminoso, filha da barriga, arrepio no corpo Hoje do mundo inteiro, amor do nosso jeito Coisa de perto, mas criminoso, filha da barriga, arrepio no corpo Hoje do mundo inteiro, amor do nosso jeito Deixe lá, porque nosso amor é mais gostoso O reino escondilhão, só eu e você perdirei aquele beijo E aquele beijo, e sim, e aquele pão, e sim, e aquela sensação, aquela emoção Deixe lá, porque nosso amor é mais gostoso O reino escondilhão, só eu e você perdirei aquele beijo O reino escondilhão Vai pelo escondinho, só eu e você Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você, você já disse que me quer Eu não quero ver as mãos, está de noite E a boca de saudade E a razão do teu ver sou eu Está tudo bem, é um atrecedor Eu vou todo mundo, é um atrecedor Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Não quer nenhum Esse crime já passou na minha vida E você está crescendo a superar Eu não quero ser o amor encontre a gente Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso, nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso, nosso caso vai eternizar Nosso caso, nosso caso vai eternizar Quis da resenha Espero que vocês estejam gostando, valeu? A gente está fazendo boa carinha aqui para vocês Vamos lá. 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 Tive razão, não posso te falar, não pego bem, não foi legal Que vontade de chorar dói, quem pensar ela não vem só dói Bacaninha tranquila eu vou zoar, nunca mais de partida Toda a sequência na minha vida, de morrer na que eu não sou Você sabe como é que é, eu vou, mas só vou lhe voltar quando você quiser Demorou vai ser melhor A sequência na minha vida, de morrer na que eu não sou A sequência na minha vida, de morrer na que eu não sou Eu não sou na corada que ela mina, mas não sei se ela me mora E na maneira do condomínio, lá no bairro monte moro Eu não sou na corada que ela mina, mas não sei se ela me namorra Na bandeira do condomínio, lá no raios que mora Seu cabelo me fascina, sua boca me devora Seu olhar me ilumina, sua voz me apagora E perdi no seu sorriso, nem precisa me encontrar Não me mostro para isso, porque se eu for não vou voltar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu fico o olho, ela deitada, passa na minha calçada Todo dia ela me liga Se ela chega para o todo, se ela passa o que com todo Se bem-vindo, eu faço o que me liga Eu mando um beijo, ela não pega E com o olho, ela se negra Faço pose, ela não vê Jogo o chapa, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha senhora Minha puta, minha vida Minha puta, minha venous Minha linda, minha amiga Minha boca, minha minha cacadinha Minha cacadinha, minha cacadinha Minha linda, minha vida Minha linda, minha vinda Oh, oh, oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 Cigana Cigana Por algum tempo eu vou ter que viver por aqui Longe de você, longe do teu carinho E do teu olhar Que o teu mar deixa dentro do tempo E sem você há que andar no vento Se eu vou te rir para o mar Sou uma nova que vem pra colhar Essa coisa vinha a você Pra mim você não me dá A dor do meu coração Alô, Matrão! Quando te ver É a vontade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a vontade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a vontade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É o meu coração bate tanto quando te ver É a vontade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te ver É a voz que me faz viver É o vírus que se pega com meu fantasias No seu mais topo em te olhar O seu corpo aparente em consequência dessa dor É a verdade que não tem hora pra acabar Aí eu me acordo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução O teu projeto traz o corpo de empenhar Vou enfrentar o quarto e eu quero vir Se chama, se chama amor Como tudo eu sei Dia a dia, corpo a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você De você, de você Eu fiz seu amor Amor, amor Como tudo eu sei Dia a dia, corpo a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Eu fiz seu amor Eu fiz seu amor E o 997, os morenos A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, quando você puder Tudo é domingo, tudo é domingo Na beira da praia de frente do mar Fica comigo, o igreja é gostoso demais Fica comigo, o igreja é gostoso Eu te preciso, tira a calça jeans De fio dental, porém você é tão sensual Tira a calça jeans, de fio dental Porém você é tão sensual A areia é nossa, amor Que magia é nossa, amor Nossa, amor, amor, amor Barro, balco, balco Nossa, amor, barro, balco Barro, balco Nós eu sou o barro, barro, balco Nossa, amor, barro, balco Obrigado, obrigado, obrigado Valeu